Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vai ser o vídeo que se chama Mais sem e-monster Só que em duas vezes, entendeu? Então vamos lá Vai ser eu apresentando minhas ilhas Só que vai ser duas vezes mais rápido Vai ser tipo um vídeo diferente Eu nunca gravei esse tipo de vídeo, entendeu? Então vamos lá Vai começar agora dois dias Então, já tô falando rápido Então bora lá Obrigado aí Ai, recompensa aqui Obrigado, Gabriel Obrigado ao Loiano Zubi Box Obrigado também ao João Lucas Obrigado aí ao Renan Código de Amigo Obrigado aí ao Ria Reque Obrigado aí ao BPN Fins, né? Obrigado aí ao Mamutinho Grandão Obrigado ao Renan novamente, né? E galera, acabou o evento do Oce de Fogo Eu não peguei o Spurge Mas tá bom Vamos ver esse aqui Vamos passar a pescadela pra cá E ó Ah, bagulho de mítico Vamos lá então Tambor Tronco, Maíla Ovelha Ih, não veio Vamos girar aqui, então Esse vídeo não vai ter tradição Vai ser só um vídeo do dois dias mesmo Eu não vou cortar parte, entendeu? Olha lá, galera Tô com 14 mil estrelato Não vou cortar aqui na mesa de planta Abriu Obrigado aí ao Júlio Gamer Obrigado aí ao GSM Vitor 1HR Obrigado aí ao Renan Obrigado aí também ao Everton BR Obrigado aí também ao FB Barcelona Obrigado ao João Lucas Obrigado ao BPN Job Obrigado ao Renan Obrigado ao Everton BR E deu Obrigado aí também ao Júlio Gamer Vamos vender esse aqui, esse bicho E ó Aqui vem o T-Rox Galera, só agora que eu fui descobrir Que o T-Rox também tem coca na caina Não sabia disso Então vamos lá Vamos tentar fazer aqui mais um fantominho Ah não, galera Consegui o fantominho Meu Deus do céu Consegui o fantominho, galera Logo no vídeo do 2X Ah então Obrigado ao Everton BR Obrigado ao Pedro Gamer Obrigado aí ao Lorenzo Vibox Obrigado ao Júlio Gamer Vamos recolher aqui o Diamond E ó Entendo o bortronco Vamos passar esse bortronco pra cá E deu Vamos agora então Ver se eu consigo Eu não vi Eu nem tenho mais espaço Na mesa de planta Pra colocar fantominho Ele é diário agora, galera Vamos lá então Olha aí o patapiche Obrigado aí ao BPN De Job Vamos recolher aqui Vamos passar esse patapiche pra cá Vem o Cérebro Vem o Cérebro Vem o Cérebro Eu não consigo fazer o Cérebro Vem o Cérebro Vem o Cérebro Vamos lá então Ilha de Terra A última ilha que falta O BOOBBYBOX BOOBBYBOX Eita acabou o espaço Do Cibop na caia Agora vamos passar então A POMPS A POMPOM Vamos lá Vamos fazer o nosso primeiro Vamos fazer o que a POMPOM Então tá Refuge de fogo agora Eu só vou passar o Cibop Pra nenhum lugar Nossa Vamos fazer então O arbrusto Vou fazer o arbrusto É ó Pedra E forulha Vamos coletar aqui o dinheiro Vamos pra meio de luz agora Aqui então Esse vídeo deve estar com 2 minutos e 50 Não sei o que lá Vamos lá então Vamos vender aqui A ponta pança Peraí Eu vou me lembrar que se é nessa ilha Não, não é nessa ilha E tem os bichinhos lá Vem, vem, vem Não, cuidado Não consigo fazer uma traca É nepsíquica É verdade, né Galera Olha, tem um bicho Que eu acho que ia falar com vocês Olha o nome deles Olha o nome deles Se inscreva Nossa, você vai ficar dando uma indireta E deixa o like Não, se ele fala Que é isso Só pra discordar Vamos colocar qualquer florespinha na ilha Vamos colocar aqui Level 4 E deu Agora passar o treinete pra cá E vamos tentar fazer o próximo Monstro Treinete com folha Deixa eu ver o treinete com folha Tá aqui, ó Tantadores Não tá aí de fato Agora Vamos ver aqui o que tem nela Ó, aqui o segurado Passa o segurado pra cá Meu bolão, então Vem, então, ouvir o que eu faço Vai ver o outro segurado Ele é de ouro Agora E galera Hoje tem novidade na ilha Da cabanação não, né Olha aqui, ó Olha aqui, ó Vamos colocar aqui na ilha E vamos escutar o som dele Vamos lá, então Vamos escutar o som dele Vamos lá Bastante novidade nesse vídeo Aqui é o Conco Deixa eu pôr o som dele Vamos lá Eita Ah, não, veio o estraculado, né A gente tinha vindo a murcha Como é que pode ser murcho Ao contrário de murcha É, cheio Só buguinho Vamos passar ele aqui na caia, né Vamos lá Eita, veio outro baterista Eu acho O que é o baterista Acabou, não, não Vamos ver o que veio, galera Torção pra que seja um monstro Muito legal E veio a claveira, galera A claveira, que é da ilha de osso Veio agora aqui pra ilha Seja bem-vinda, claveira Ai, que me colhinho do Ninho Nossa, galera Claveira, cara Claveira Irritéria, vamos lá, então Obrigado, João Oficial Obrigado, Luan Henrique Obrigado, Gabriel Obrigado, Pedro Vamos recolher Vender essa bilha besteira Passar essa bilha besteira pra cá Vamos lá, então, galera Vamos tentar fazer o sertanejo alguma coisa Conseguimos Conseguimos Está fazendo o medo do sertanejo Nossa, galera Fizemos o medo do sertanejo Vamos agora vir aqui na ilha mente Galera Tem que vir, cara Tem que vir algum monstro diferente Que na ilha mítica Vem, Linguiposa Não, veio o gatorizador Vamos recolher aqui E, galera Santoro Mágico Vem com mais tem azar Por causa que no Santoro Mágico Não vem outro monstro diferente Mais um, Rogerique Meu Mono, Rogerique Vou colocar ele nível 7 Vamos lá, então Moscafralda Ninguém acende a tocha Esse vídeo está com 5 minutos 5 segundos Mentira Eu consegui Finalmente Finalmente Finalmente, galera Finalmente Finalmente, cara Finalmente, cara Finalmente, monstro que não seja Eu consegui fazer O Munchabum Munchabum, cara Não acredito, galera Eu fiz o Munchabum Vamos agora, então Que evolui na minha ilha tribal Então vamos lá Ilha tribal Vamos lá, então Todo mundo level baixo E bora evoluir Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Eu evolui rápido Então tá, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Consegui finalmente O monstro Santoro Mágico O vídeo em 2x Essa parte aqui Não está mais em 2x, né Finalmente Então tá, galera Vou só terminar de evoluir Aqui o O Dedo enroscado E já finalizo o vídeo Então vamos lá 33 T4 T5 T6 T7 T3 T8 T9 T9 40 41 42 43 44 45 Deu Acabou no 45 Deu certinho Então tá, galera O Biel Kish Tá na tribo, né Eu só não lembro Que é ele Que é na tribo É, não lembro Que é ele Que é na tribo Peraí Tem pouca gente Na tribo, né Saiu bastante Vai entrar aqui O Lucas Kish E vai entrar aqui Também O nosso Amiguinho Cara Passos Vamos dar oportunidades Pra novas pessoas Entra na tribo E só pra me lembrar Que é o Biel Kish Meu Deus Level 100 Então tá, galera Falou Fui Valeu Que é o Biel Kish Que é o Biel Kish Que é o Biel Kish